Muito bem, vou me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Ana Lua Negrelli, eu sou de São Paulo, capital. Sou nutricionista de formação. Não fui nutricionista como primeira profissão, eu já fui publicitária. E como publicitária eu estava num estresse danado. Eu não sei se vocês sabem como que é a vida de um publicitário. Eu trabalhava com criação. E a gente ficava na agência das nove da manhã até as nove e meia da noite. Todos os dias, nove e meia da noite, as pessoas te olhavam feio se você quisesse sair da agência. E quando a gente entrava em concorrência, a gente ficava até duas da manhã. Eu estava num estresse danado, tinha muitas coisas que me incomodavam nesse ambiente. Principalmente trabalhar para alguém. Então, assim, não era eu que decidia o meu salário, não era eu que decidia quando que eu ia tirar férias, não era eu que decidia se eu podia sair ou não, ou se eu podia, sei lá, eu não me sentia dona de mim, não me sentia merecedora do tanto que eu trabalhava com o salário que eu recebia, que era muito ruim. Então, quando eu entrei em publicidade, isso foi em 96, eu tenho 43 anos de idade. 96 deu o grande boom de publicitários aqui no Brasil, foi o vestibular mais concorrido. E aí, eu estava num mercado que as pessoas faziam por muito pouco, faziam muito trabalho por muito pouco. Então, assim, depois de alguns anos nesse mercado, eu fiquei muito cheia, resolvi dar um basta nisso, porque eu queria muito ter qualidade de vida. Então, eu não sei para vocês o que representa qualidade de vida, mas eu acho que dinheiro traz qualidade de vida. Infelizmente, né, no mundo que a gente vive, a gente precisa de recursos financeiros para a gente ir e vir de verdade. Então, se você quiser fazer qualquer coisa, você precisa ter dinheiro, infelizmente, né? Então, assim, ter dinheiro para mim nunca representou ostentação. Eu não acredito que dinheiro traz felicidade, mas eu realmente acredito que dinheiro traz facilidades. E ficar passando por perrengue financeiro era uma coisa que estava me deixando muito estressada. Então, o que eu resolvi fazer? Aos 26 anos de idade, eu resolvi ser autônoma. Eu saí da publicidade, fui fazer nutrição, porque eu acreditava que como nutricionista poderia ter mais qualidade de vida. Eu poderia mandar na minha agenda, no meu horário, eu poderia ganhar bem, porque eu pensava, bom, sempre vai ter alguém querendo emagrecer no mundo, ainda mais no mundo que a gente vive. E eu vou estudar pra caramba para ser uma boa profissional, para construir essa carreira. E foi o que eu fiz. Então, foram duas pós-graduações, uma em nutrição esportiva, outra em nutrição funcional. E aí, eu estava bastante empenhada em construir essa carreira. Então, foram 13 anos de consultório. E depois de 13 anos de consultório, chegando em quase os meus 40 anos de idade, eu não estava prosperando financeiramente. Como assim, Ana Lua? Não tem a ver, assim, quanto a gente estuda, quanto a gente ganha? Não, não tem. E eu comecei a perceber isso, né? Que não importava quanto eu me capacitasse, eu não conseguia colocar paciente suficiente na minha frente, porque sazonalidade de mercado, porque Brasil entrava em crise, nutricionista vira luxo, vira supérfluo na crise. Então, o autônomo, ele também passa por muita coisa. Às vezes, você não trabalha para alguém, você trabalha para si mesmo. E quem manda no seu horário, no meu caso, eram os boletos bancários que chegavam na minha caixa de correio. Então, para eu ficar tranquila financeiramente, eu tinha que colocar, no mínimo, seis pacientes sentados na minha frente. E não era bem assim, né? E quando eu conseguia colocar de seis a oito pacientes, eu ficava exausta. Eu levava uma pilha de dieta para casa, para montar, ficava até uma da manhã. Então, a minha vida não estava muito diferente de quando eu era publicitária. Muito estressada, muito preocupada. E foi nesse cenário que um grande amigo meu foi no consultório me mostrar alguns produtos que ele estava trabalhando e pedir para eu indicar esses produtos para os pacientes. E o Felipe, ele é do mercado financeiro. Ele é faixa preta de artes marciais. Um cara que sempre fez negócios, negócios diversos. Sempre foi muito bem sucedido. E eu gostei muito dos produtos. Eu falei para ele que eu indicaria com certeza. Mas eu não estava entendendo muito bem por que ele estava fazendo isso. Por que ele estava como um representante de produtos, trabalhando com produtos de dermocosméticos, de beleza. Eu falei, o que tem a ver isso com ele? E comecei a perguntar. E eu, assim, não sei se você já teve alguma experiência com marketing de rede antes. Eu já tinha tido, eu já tinha tido experiências negativas. Pessoas, pessoas não muito profissionais de outras empresas, já tinham vindo me abordar e me falar e me apresentar. E para vocês terem ideia, eu não fui chamada para uma reunião assim, profissional. Eu fui chamada para um churrasco. E cheguei lá, era reunião de marketing de rede. Não tinha pão, nem carne, nem um vinagretezinho para matar a fome. Então eu saí de lá muito brava, falando, meu, esse pessoal, assim, para mim, juro por Deus, gente, dentro do meu preconceito, marketing de rede era coisa de vendedor chato, quem não tinha dado certo na vida e coisa meio de charlatão, sabe? Era essa a experiência que eu tinha tido, eu ficava escutando coisas que eu ficava repetindo sem conhecimento de causa. E aí o Felipe falou, cara, isso aqui é marketing de rede, você já ouviu falar? Eu falei, não acredito. Não acredito que você, Felipe, está nesses negócios. Mas por quê, né? E ele falou, isso aqui dá dinheiro. E eu só mudei de ideia e olha que loucura, foi a profissão que mudou completamente a minha trajetória e me trouxe a qualidade de vida que eu sempre quis. Por causa de um informe de rendimento que ele me mostrou aquele dia, que tinha uma quantia ali de 5 mil reais por mês, ele trabalhando em paralelo. E aí esse informe de rendimento me chamou tanto a atenção que eu me abri pra ir numa reunião e entender um pouco melhor. Fui com preconceito, fui fechada, mas quando eu fui ouvindo tudo que as pessoas tinham pra falar, eu achei uma coisa super de credibilidade. Eu gostei muito da qualidade da apresentação das pessoas, da empresa. Os produtos já tinham passado no meu crivo, na minha peneira. Porque eu sou aquelas nutricionistas bem chatas, sou nutricionista funcional, gente. Eu sou aquela que fica olhando o rótulo pra ver se tem coisa ruim ali no meio. Os produtos já tinham passado no meu crivo. E eu gostei muito da perspectiva financeira de onde aquilo poderia me levar. Finalmente algo que poderia me trazer liberdade. Finalmente algo que poderia trazer o que eu buscava. Claro, com dedicação. Então, assim, eu não tinha perfil nenhum pra isso. Se você não tem perfil, não se preocupa. Eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente travada. Nunca tinha feito nada parecido, área comercial. Mas eu tinha muita vontade que isso desse certo. Eu também não tinha tempo e eu não tinha dinheiro sobrando. Pelo contrário, na crise eu tinha pegado 20 mil reais emprestado e eu precisava pagar essa dívida. Então, eu também enxerguei nisso uma coisa pra eu fazer e que eu tivesse mais tempo e que eu pudesse ter mais dinheiro e que eu pudesse me desenvolver como pessoa, como negócios, como empreendedor. Então, assim, eu me cadastrei, comecei a aprender tudo do zero, tudo do zero. Mas eu encaixei isso na minha agenda como um segundo plano A. Eu fazia no meu tempo livre, eu fazia à noite, eu fazia no final de semana. E eu dependia muito do sistema de treinamento, que eu já vou falar pra vocês que a gente tem um sistema de treinamento incrível, pra eu aprender a fazer isso. Então, eu demorei um pouquinho pra começar a ter resultado, mas também, depois que eu peguei a mão, eu acredito de verdade que tudo que a gente se dedica a aprender uma hora vai. E aí foi, né? Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa que vivo do jeito que eu gostaria de viver. A pandemia não me afetou financeiramente. Pelo contrário, foi muito melhor, porque as pessoas estão entendendo que elas não podem colocar os ovos numa cesta só. Graças a Deus que eu dei sim pra isso lá atrás, há seis anos atrás. Eu construí uma cama financeira, um recurso pra mim, que faça chuva, faça sol, eu sou remunerada. E muitas pessoas que estão aqui nessa sala também são, que convidaram vocês aqui pra entender um pouco melhor essa ferramenta. Então, eu me considero uma pessoa que já tô aposentada financeiramente, eu não preciso mais trabalhar por dinheiro. E é isso que a gente quer que vocês entendam. Como é que isso funciona? Como é que isso pode beneficiar vocês de alguma forma? Então, eu vou apresentar, vou começar a apresentação, vou compartilhar a minha tela. E vou também contando um pouquinho da minha trajetória ao longo da apresentação. Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso. Eu quero que vocês peguem a essência do nosso plano de marketing, pra gente fazer uma reunião bem dinâmica e bem gostosa, bem fácil de vocês entenderem, tá? O detalhe, se vocês quiserem, a gente depois, num treinamento, a gente explica pra vocês. Mas pega a ideia, pega assim, o que que, de novo, vou repetir, tá? O que que isso pode trazer de benefício na vida de vocês? Muito bem, a empresa se chama Juness. A gente é a geração jovem. A gente acredita que idade, ela pode ser só um número. Você não precisa aparentar a idade que você tem. Então, a gente consegue, com os produtos que a Juness traz pro mercado, não só parar o treino do envelhecimento, mas revertê-lo. Revertê-lo. Você aparentar 10 anos, 5 anos mais jovem. Então, é isso que a gente traz pro mercado. Produtos de rejuvenescimento. E como o mercado, e eu sei que tem alguns homens aqui na sala que são convidados, muitas vezes ficam se questionando. Opa, como assim? Fui chamado pra entender sobre uma empresa de cosmético, de rejuvenescimento? Mas o que que tem a ver comigo? Eu não uso nem protetor solar. Eu passo sabonete na minha cabeça. Em vez de shampoo. É um mercado, tá? Um mercado extremamente poderoso, extremamente atraente. Porque as pessoas, elas não comemoram rugas a mais, elas não comemoram celulite a mais, elas não comemoram flacidez, excesso de peso. E cada vez mais as pessoas, elas estão procurando bem-estar. Não é à toa que abre tanta academia. Que cada vez mais o mercado de produtos naturais tá ficando cada vez mais forte. As gôndolas de produtos que fazem mal pra saúde estão cada vez menores. Então, é um mercado que é muito poderoso e que é muito atraente pra todo mundo. Quem criou essa empresa, quem fundou essa empresa, são esse casal, Randy Ray e a Wendy Lewis. Então, a gente tá falando de uma empresa americana. Apesar de ter o nome francês, que se chama Juness, quer dizer Juventude em francês. Ela é uma empresa americana que surgiu da parceria desse casal com um médico dermatologista de Los Angeles. Então, o Randy foi fazer um tratamento, eles eram empresários, eles tinham uma empresa de consultoria pra empresas de vendas diretas e marketing de rede. Foram se consultar em Los Angeles com um médico que se chama Nathan Newman. Então, se você tá anotando, anota esse nome ou tira um print do seu celular pra você pesquisar mais sobre Nathan Newman. Então, ele é um médico dermatologista e cirurgião plástico de Los Angeles que ele faz tratamentos com células-tronco. Ele tem tratamentos tanto pra queimados ou pra atletas quanto tratamentos cosméticos. Então, o tipo de célula-tronco que ele trabalha é uma célula-tronco de tecido adiposo. A gente não tá falando de célula-tronco de cordão umbilical ou chamada embrionária, que a gente ouve falar. É uma célula-tronco que ela vive no nosso tecido de gordura e ela é responsável por regeneração e reparação de tecidos. Então, o que ele conseguiu desenvolver ali manipulado no consultório dele que encantou o Randy Ray e a Wendy Lewis? Um creme que ele retirava as moléculas que as células-tronco de tecido adiposo produzem. Mas como assim, Lua? É humano? É, é humano. É retirado de lipoaspiração. E ele cultiva essas células-tronco ali, faz com que elas se reproduzam. Ele estressa essas células, elas começam a produzir moléculas reparadoras. Ele pega essas moléculas, coloca dentro de um manipulado para as pessoas passarem no rosto. E esse tratamento é extremamente eficaz. Porque uma vez que você recebe uma linguagem de célula-tronco na sua pele, ela começa a ler essa linguagem bioquímica e começa a se reparar e regenerar. Por isso que a pele tem um efeito de rejuvenescimento muito significativo. Então, a Junesse surgiu dessa parceria, desse casal de empresários que propuseram para o Nathan Newman para distribuir esses produtos no mercado mundial. Então, a gente está falando de uma empresa que não começou ontem. A gente está falando de uma empresa que começou em 2009. Então, a gente tem mais de 10 anos de mercado. E ela foi um estouro. Porque o produto que a gente traz, e depois veio sendo desenvolvido outros produtos com pessoas de muito renome, tão grandes quanto o Nathan Newman, são produtos que entregam resultado. Então, a gente já tem um faturamento e a Junesse atingiu o seu primeiro bilhão de dólares em seis anos de vida. São números similares a empresas de tecnologia como Apple, Facebook, Ebay, Amazon. Empresas que cresceram muito rápido. E a Junesse está entre as empresas que cresceram rápido por ter atingido o seu primeiro bilhão de faturamento em seis anos de vida. Ela está toda regulamentada. Vocês podem ficar despreocupados, porque é uma empresa que está regulamentada em todos os países onde ela atua. E sim, estamos abertos em 148 países. Então, você pode expandir negócios para todos os lugares onde a Junesse tem operação. Você não fica mais restrito à sua casa, ao seu bairro. Só que, olha só, a gente estava já preparado para um momento como esse que a gente está vivendo. Porque tudo nosso funciona online, é uma plataforma global online. Então, mesmo com pandemia, a gente conseguiu continuar trabalhando normalmente de casa. Se você tiver internet, você pode trabalhar com Junesse no mundo inteiro. Então, hoje à tarde, tem até algumas pessoas na sala que estavam nessa reunião da tarde. A gente estava falando com o pessoal da Europa, que se cadastrou. Então, tinha gente de Portugal, tinha gente da Suíça, tinha gente que estava lá em Amsterdã. Tinha gente de todos os brasileiros que estão lá na Europa, que estão trabalhando conosco na Junesse. Então, você pode expandir mundialmente o seu negócio. Somos uma empresa extremamente premiada. E eu queria explicar para vocês o que é marketing de rede. Por que a Junesse escolhe esse sistema para distribuir os produtos? E não, por exemplo, colocar os produtos dela na prateleira da Sephora ou lá no Free Shop? Por que ela escolhe a venda direta ou marketing de rede para distribuir produtos? Então, é assim, é um tipo de distribuição. E ela é baseada no marketing boca a boca. Ela vai pagar os principais consumidores dela. Para falar da marca. Isso é muito poderoso. Se a gente fosse ver pelo tradicional, normalmente um produto, ele precisa de publicidade para ele ficar conhecido. Só que esse tipo de publicidade, ela não tem mais tanta força. Eu tenho falado com amigos publicitários, eles estão desesperados. Porque com a rede social humanizou o consumo de produtos. A gente acredita muito mais em pessoas do nosso meio que consomem produtos. Isso gera muito mais credibilidade para a gente do que alguém falando na televisão que usa um produto. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Vocês acreditam mesmo que a Xuxa usa Monange? Ou ela está sendo muito bem paga há mais de 30 anos para falar que usa? Desde que eu sou criança que a mulher passa Monange na perna, não é? É assim, será que ela usa? Ou ela está sendo muito bem paga para falar que usa? Então, assim, sempre a Eliane está aqui na minha frente. Eu vou usar o exemplo dela de novo. Olha só. Vamos supor, então assim, eu não estou falando mal da Monange. Mas vamos supor que eu e a Eliane, a gente se conhece pessoalmente. Nós somos amigas. E passou a pandemia, a gente pôde se reencontrar. Depois de quatro meses que a gente não se vê. E aí ela apareceu na minha frente super rejuvenescida. Com a pele maravilhosa, brilhante, cinco anos mais jovem. E eu vou olhar para a cara dela e falar Amiga, o que você fez? Você usou o quê? Fez Botox? Fez plástica? O que foi? Ela, não, não, Lua. Estou usando Monange no meu rosto. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou lá na farmácia. Eu vou passar a minha mão dentro da prateleira de Monange. Eu vou jogar na minha cesta e eu vou beber Monange. Porque quem tem mais credibilidade comigo? A Eliane ou a Xuxa? Entende? Então, assim, isso que é marketing de relacionamento. Isso que é marketing boca a boca. A gente usa os produtos da Junesse. A gente tem resultado na gente. A gente compartilha isso com as outras pessoas. Isso gera muita credibilidade. Então, a Junesse faturou seu primeiro bilhão. E hoje é uma empresa que fatura mais de um bi e meio. De dólares por ano. Só em marketing boca a boca. Sem pagar um artista para falar que usa os produtos. Simplesmente investindo nos próprios consumidores. Que somos nós. Ok? Mas ela tem algumas ações de marketing. Por exemplo, o Ginesse Arena. É a nossa arena que fica lá no Rio de Janeiro. Na Barra. Então, todos os eventos que acontecem aí, a gente acaba aparecendo muito na mídia. Temos bastante aparições na mídia também. Em revistas, em programas de televisão. Eu mesma fui lá no Edu Guedes fazer receitas com os nossos produtos. Então, tem um pouco de marketing. Mas o forte mesmo é o marketing boca a boca. Junesse Kids. Não vou entrar nesse projeto. Mas é um projeto maravilhoso que a Junesse tem para cuidar de crianças ao redor do mundo inteiro. Para contribuir um pouco com a sociedade. E tudo isso só é possível por causa desses produtos. Então, a gente entrou agora na segunda parte da nossa apresentação. Apresentei para vocês. Me apresentei. Apresentei a empresa e agora vou apresentar os produtos. Esses produtos são produtos muito especiais. São produtos que entregam resultado. São produtos que são desenvolvidos por pessoas de muito renome. Tão grandes quanto o Nathan Newman. São produtos que eu fiquei muito feliz. Nutricionista chata que sou. Que não tem fitalato. Não tem parabenos. Não tem sulfatos. Não tem corantes ruins. Não tem adoçantes ruins. Não tem nem fragrância direito. Porque essas coisas são tóxicas. E a gente não... A Junesse não quer jogar coisas tóxicas para dentro do organismo. A gente está trabalhando com saúde e com rejuvenescimento. Não faria sentido nenhum a gente piorar o organismo de alguém. Às vezes você até usa um cosmético muito bom. Mas às vezes ele tem alguns tóxicos ali dentro. Às vezes você usa até um cosmético bem baratinho, bem comum. Porque ele está jogando muita coisa estranha para dentro do seu organismo. Então existe uma preocupação com isso. E a gente tem um sistema de aprimoramento da juventude. Os produtos, se você usá-los em sinergia, você tem um efeito muito mais eficaz no seu rejuvenescimento. Então a gente vai falar de produtos que vão atuar de fora para dentro. Que são os cosméticos e dermocosméticos que a gente tem. E os suplementos que vão atuar de dentro para fora. Rejuvenescendo o seu organismo a nível celular. E aí a nossa função aqui é trazer um bem-estar, uma saúde e uma aparência de uma pessoa jovem. Então a linha principal que a gente tem aqui é a linha Luminesse. Eu não vou entrar em detalhes nela, mas eu tenho no YouTube um treinamento só de linha Luminesse. Para você entender profundamente o que essa linha faz. São sete produtos que tem aqui. E olha o que ele promove. Um reequilíbrio dessa pele. Um rejuvenescimento. Ela voltar a um estado jovem. Uma pele viçosa, uma pele bonita, com cor, com saúde. Sem rugas. Com mais colágeno, com mais elastina, com mais ácido hialurônico. Então os fatores de crescimento, eles vão trabalhar nesse sentido. Então o que eu trouxe aqui para vocês como resultados? A gente tem pesquisa com essa linha, com scanner dermatológico, com 300 sujeitos, duplo cego, randomizado. Tudo certinho. Mas nada melhor do que você ter um resultado de pessoas próximas. Ou em você mesmo. Melhor ainda. Olha isso. Três meses de uso. Seis meses de uso. Três meses de uso. Seis meses de uso. Cicatrizes. Você está devolvendo autoestima para uma pessoa que tem um rosto assim. Olha só o alívio que teve. Você quase não enxerga mais nada. Foram quatro meses de uso aqui. Uma pele de 56 anos. Três meses. Olha a falta de elastina de colágeno. Três meses. Seis meses. Olha a cor da pele. Como ela é uma cor saudável. Olha isso. Só dá para ver um resquício. Olha aqui. Um caso real de Benjamin Button. Três meses. Seis meses. Olha o pescoço como voltou para o lugar. Olha isso. Quem conhece a Lu. Me fala aqui no chat a idade dela. Que eu sempre falo 47. Mas eu sempre tenho dúvida. Mas eu conheço essa pessoa pessoalmente. Eu vi esse processo acontecer nela. Olha um caso aqui da Tati. Que usou três meses. O creme do corpo. Que a gente tem da linha Luminesse. E a suplementação de colágeno. Então de dentro para fora e de fora para dentro. Olha a cor dessa pele como muda. Pele cinza, gente. É pele... Células mortas em excesso. Olha aqui o meu resultado. Trinta e nove anos. Estava com bolsinhas sendo formadas aqui. Essa pele do olho é a que solta primeiro, né? E depois... Aqui eu tenho três anos de uso, né? Dessa foto para cá. Trinta e nove e quarenta e dois. E hoje eu tenho quarenta e três. Aqui eu estou sem maquiagem total. Não estou de base nem nada. Só passei um blush, um brilho e um batom. Só isso, tá? E um rímel só. É outra pele. É pele firme. Eu já estava ficando com a pele um pouco mais flácida. E assim, para vocês não terem dúvida. Que a linha funciona. A gente tem a Dada Pinheiro. Lá de Campo Grande. Na ocasião dessa foto, ela estava com sessenta e sete anos. E ela usa tudo que ela passa no rosto. Ela passa em apenas uma das mãos. Se vocês entrarem no Instagram da Dada, hoje ela está com sessenta e nove anos. Vocês podem ver mais fotos desse processo. Porque aqui ela tinha cinco meses de uso. Em uma das mãos. Vocês conhecem esse cara aqui? O Caio Carneiro? Ele escreveu o livro Seja Foda. Ele é diamante na Junesse. Ele é um distribuidor Junesse também. E ele ficou tão famoso, tão famoso. Sim. Mas ele não é tão famoso quanto a Dada. Tá? Porque a Dada, no nosso negócio, ela é ícone. Ela é a maior estrela do nosso negócio. Tanto que o Caio Carneiro vai tirar foto com a Dada. Eu pedi foto para tirar com a Dada. Mas ela vai deixar assim mesmo, tá? As pessoas perguntam. Mas ela não vai passar na outra mão? Não. Não vai passar. Porque é assim que ela mostra a eficácia da linha, né? O nosso principal modelo. E aí a gente tem linhas complementares. É importante a gente ter o dente bacana? A pele já tá legal com a linha Luminense. E o dente? É importante a gente ter um dente branquinho, um dente saudável? Faz parte da moldura do rejuvenescimento? Sim. Então a gente tem o gel dental à base de hidroxiapatita. Que é o mesmo material do seu esmalte do dente. Então ele vai remineralizar o seu esmalte. Proteger, branquear. Depois a gente tem a linha Spa Botanicals. Que é uma linha que a Junesse tá investindo muito. Por ela ser mais acessível financeiramente, falando, tá? Porque aqui a linha Luminense, ela chega meio que a preço de Lancome no mercado. Quase a duas da tecnologia, né? Ela é uma linha que vem lá dos Estados Unidos também. Então aqui a Junesse Brasil lançou a Spa Botanicals. Que é uma linha maravilhosa. Que vai proteger, hidratar, trazer antioxidantes. Traz argila vermelha, que é uma argila muito nutritiva. Também vai causar um tratamento, um rejuvenescimento, uma prevenção. E a gente tá com alguns queridinhos, assim, nessa linha. Que são os nossos últimos lançamentos. Que é a Barra de Banho. E a gente tá com essa dupla aqui, ó. Que é um óleo corporal e um creme com ácido hialurônico pra corpo. Vocês não têm noção que a galera virou uma febre. E se vocês quiserem entrar no meu stories hoje, eu tô mostrando como é que faz isso. De colocar essa duplinha, assim, num saquinho. Pra você colocar nos seus pés. Fica 20 minutinhos com um saquinho ali. E aí tira todas aquelas peles ressecadas do calcanhar. Sabe? Que a galera fica com o calcanhar super ressecado. Mas são produtos de corpo. Mas a gente achou essa fórmula. E a galera tá falando. Mas é o kit de pé? Não, ele não é kit de pé. Mas ele funcionou muito bem pra hidratação. Então, assim, é uma linha maravilhosa. A linha Spa Botânicos. A gente adora. Não vou falar da linha Spa, porque essa linha vai ser trocada, tá? A gente vai ter novos lançamentos aqui pra cabelos. E aqui a gente tem o nosso queridinho, que é o Instantly Ageless. Pra gente terminar essa parte dos de fora pra dentro, tá? Gente, comercialmente, tá? Esse produto é sensacional. Instantly Ageless quer dizer sem idade, instantaneamente. Então, ele é o nosso cavalo de Troia. A gente vai apresentar o Ageless primeiro pras pessoas. Porque ele é um microcreme que você passa um pouquinho. Onde você quer aliviar rugas e bolsas. Então, vocês estão vendo aqui o olho que passou e o olho que não passou. E mais rápido do que miojo. Então, em dois minutos, ele vai esticar. Vai fazer um Photoshop ao vivo no rosto da pessoa. E você mostra o quão eficaz é a linha inteira. Porque a pessoa fala assim, o que mais que você tem, né? Porque em dois minutos, você consegue entregar um resultado, assim, expressivo, tá? No rosto da pessoa. E você pode usar todos os dias. Ou você pode usar quando você quiser ir pra um evento. Ou qualquer coisa especial que você queira. E uma aparência jovem muito rápida. Você pode usar o Instantly Ageless, né? Ah, é verdade. A Eliane tá falando aqui, ó. Que a gente passa o óleo. O óleo. Esse óleo aqui no cabelo pra hidratar também. Ele é hiper hidratante, né? Então, assim, a galera também tá fazendo banho de óleo. Deixando ali, às vezes, durante a noite. Ou durante horas. E aí você sai o cabelo super hidratado. Lava, né? Com o shampoo depois. Verdade. Obrigada. Muito bem. Tão importante quanto a linha de fora é a linha de dentro, né? Como eu tava falando. Não adianta por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Senão você não vai conseguir ter esse efeito de rejuvenescimento. Então, qual que é a linha base aqui que a gente tem? Suplementação de colágenos. Linha Naara. Ficou mais conhecida a linha Naara do que Juness. Muita gente que eu apresento fala, Nossa, mas eu conheço esse colágeno. Eu já tomei. Ou, ah, eu tava atrás desse colágeno do pote rosa. Então, quem desenvolve essa linha aqui é uma PHD em colágenos. Eu chamo a Georgia Castro. Ela é nutricionista e engenheira de alimentos. E ela fez uma tecnologia aqui de suplementação de colágeno que ele entrega muito resultado. Firmeza de pele, articulação, melhora do bulbo do cabelo, da matriz da unha. A galera melhora muito de dores articulares quando toma os Naaras hidrolisados. E são extremamente agradáveis de consumi-los. Então, por exemplo, a gente tem as versões Verisol, que é o Naara doce de leite e Naara chocolate, que eu tenho feito várias receitas muito bacanas. Você misturar o Naara doce de leite com a pasta de amendoim e você fazer tipo uma trufinha, fica com gosto, sei lá, de cajuzinho. Dá pra fazer com o Naara chocolate também. E aí você tá, em vez de comendo, matando aquela vontade de comer doce, mas com colágeno adoçado com estévia. Então, assim, também é um produto muito acessível. Então, comercialmente... Nossa, a linha Naara, mas vende, 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 vende. Vende, olha, você vê que todo esse pessoal que já tá no negócio faz assim, ó, na câmera. Porque vende muito isso aqui. Naara hair and nails, então cabelos e unhas, crescimento de cabelos e unhas. Olha lá, o Sebastião tá falando, minhas dores no joelho sumiram com o uso do Naara tangerina. A gente tem muito esse relato. Temos aqui o Reserve, é um sachê à base de um polifenol muito especial, que se chama resveratrol, que é o que tem dentro do vinho tinto. Quando você toma o vinho tinto, você tem o benefício do resveratrol. Por isso que ele é tão especial, o vinho tinto. Mas aqui a Junete tá te entregando um sachê, uma quantidade enorme de resveratrol, em base de gel de frutas vermelhas. Ele não tem carboidrato. E você tá rejuvenescendo o seu corpo a nível celular. Se a linha luminesce é super importante pra pele, esse aqui também é. Pra cabelo, pra unha, pra tudo, tá? Porque ele vai jogar antioxidantes e nutrientes pra dentro do seu corpo. Muito bem. Estamos com a pele boa, pele firme, pele bonita, pele rejuvenescida, com os cabelos bons, com os dentes bons. Faz sentido a gente ficar acima do peso nenhum, tá? Então a gente tem uma linha de controle de peso, de reeducação alimentar, que também é desenvolvida por um guru fitness nos Estados Unidos. E ele é um programa de oito semanas que vai fazer com que você enxugue gordura, elimine gordura e ganhe massa magra. E é fácil fazer. Tem tudo bonitinho. O que você tem que fazer nas oito, nas três fases. Aí o pessoal muda bastante a composição corporal com esse programa. Vida Cell. Vida para células. É uma suplementação de uma glicoproteína que vai te dar um boost de energia. Você vai produzir mais energia. Então você fica mais disposto. Linha Nivo. Se você quiser ser estimulado, né? Com cafeína. Então a gente tem uma linha de energéticos. Isso aqui é adoçado com estévia. Tem fruta de verdade. Não tem calorias aí, praticamente. E é super agradável de tomar. Alguns resultados pra vocês verem. Bruno. Ó, que o que... Os produtos trabalhando em sinergia, o que fazem, né? Bruno tava tomando Reserve Hair Nails e na área tangerina e passando a linha capilar depois de um mês, dois meses e depois de quatro meses porque ele tinha o bulbo do cabelo vivo ainda a gente conseguiu estimular. Se você... Se o homem não tem mais esse bulbo vivo ele não consegue mais, tá? Mas o Bruno tinha e conseguimos estimular e ele voltar o cabelo ficar mais cheio. Cabelo mais saudável. Eu falo, né, que a calvície do homem é a celulite da mulher, né? Tira muito a autoestima do homem a calvície. Da maioria deles. Ó o pessoal que fez a linha Zen. A gente tem um monte de foto de antes e depois da linha Zen. Olha aqui. Pessoas que estavam mais acima do peso. Pessoas que tinham só um pouquinho de gordura a perder. E pessoas magras também se beneficiam. Então se você faz exercício se você já é magro e tal você consegue dar aquela trincada, né? Aquela lapidada no corpo. Últimos lançamentos pra gente acabar essa parte de produtos. Então a gente tem linha Evoke que é controle de estresse, gente. Aromaterapia. Então assim, também faz muito sentido no nosso portfólio. Porque estresse faz com que a gente envelheça muito. Então aqui a gente tem óleos essenciais com substâncias naturais que vão modular o seu sistema límbico. Que é o seu sistema de emoções. Então você fica mais calmo ou mais energizado. Tem óleo pra você melhorar a sua clareza mental. Pra você relaxar durante a noite. Aí você coloca num difusor ou você pode pingar no seu travesseiro. Eu tô usando muito na máscara. Eu saio, eu coloco defende na máscara. Então eu fico inalando esse óleo essencial que ele vai mexer com o meu organismo. Uma linha muito legal. Sebastião, olá, tá falando que perdeu 20 quilos em menos de dois meses com a linha Zen. Parabéns, Sebastião. Sistema imune. Então a gente acabou de lançar um produto beneficérrimo para sistema imune. Fortalecimento. Olá, Eliane. Nossa, garota propaganda. Sempre ela mostra. Gengibre em pó, beterraba em pó, limão em pó, romão em pó, glutamina. São nutrientes que são importantíssimos para o fortalecimento do sistema imune. Produto bem, bem dentro. A Dines deu uma dentro agora. Nem era a previsão de juntar pandemia com o emune, mas aconteceu. E a gente tá se beneficiando muito desse produto. Certo, gente? Então, assim, produtos são esses, o nosso portfólio. Sempre tem novos lançamentos. Acredito que já já tem um novo lançamento. A gente acabou de lançar mais um produto da linha Zen, que é o whey protein de morango, muito gostoso, já pude experimentar. Então, também, sempre a Dines está colocando mais produtos no mercado. Certo, então, assim, entramos na terceira parte, última parte. Espero que vocês tenham entendido a proposta, né, dos produtos, que vocês tenham se visto consumindo. Pelo menos consumidores vocês podem ser. Só que aqui vocês foram chamados pra uma reunião de negócios. Pra vocês empreenderem, pra vocês transformarem tudo isso que eu falei num negócio lucrativo pra vocês. Vocês possam usar essa ferramenta pra se alavancar financeiramente, assim como muita gente que tá dentro dessa sala já conseguiu. Certo? Então, vocês foram convidados aqui pra abrir um negócio. Abrir uma loja. Como assim, Lua? Mas tá no meio da pandemia. Como é que eu vou pensar em abrir uma loja? Tá louca? Gente, é tudo online. É tudo online. Vocês estão sendo convidados pra abrir uma franquia online. Eu vou falar entre aspas, tá? Uma franquia online. Pra vocês distribuírem, colocarem esses produtos no mercado, construírem mercado consumidor junto conosco em parceria com a Juness. Só que, olha só, a gente não pode nem pensar em abrir um negócio agora, né? Nem pensar. Imagina que loucura. Imagina as pessoas que têm franquias em shopping. Eu conheço três pessoas que têm franquias em shopping desesperados. Desesperados. Porque o investimento que é feito num negócio no tradicional é muito alto. Aquela franquia lá do mini churros assado, que ele é um carrinho numa esquina. Essa franquia custa 300 mil reais. São as franquias mais baratas. Você tem estoque, você tem funcionário, você tem ponto de venda, você tem aluguel, você tem maquinário, você tem tudo ali investido. E, normalmente, demora-se três anos pra você recuperar um dinheiro desse investido. Tem franquias de 500 mil reais, de 800 mil reais, de um milhão e meio. na franquia do Habibs, aqui em São Paulo, custa um milhão e meio. E o retorno disso demora. O que vocês estão sendo convidados pra abrir um negócio que toda a parte operacional é da Junés? Não é você que vai ter que se preocupar em produzir o produto, em pensar numa embalagem, em aprovar o produto na Anvisa, em fazer o corporativo, saque, distribuição, logística, e-commerce. Nada disso é seu. Você fica com a parte boa, que é falar. Então, nosso trabalho é esse. É você pegar uma pessoa que você acha que possa empreender, que possa consumir e conectá-la numa reunião de alguém até que já sabe fazer pra você. Falar da marca, chamar pessoas pra conhecer os produtos, pra conhecer a oportunidade de negócios. você tem duas formas de fazer isso. A forma ativa e a forma passiva. A ativa provavelmente foi a que você recebeu hoje, um convite pra analisar uma reunião por alguém que te convidou e falou eu quero te apresentar o meu negócio, você pode se conectar numa reunião? Ou a forma passiva, se você tem uma rede social bem feita, bombada e tudo, você pode usar todas as suas redes sociais pra fazer isso. Então, você consumindo produtos da Junesse, você vai lá, faz um boomerangzinho de você consumindo na área, de você fazendo uma máscara, vai lá no meu Instagram e vai ver o post que eu fiz hoje no meus stories, deu com o pé dentro dos produtos. E aí, as pessoas me chamam no direct e falam assim, eu quero, quero consumir isso. Passivamente, olha que delícia. Então, com a sua experiência com os produtos, você vai atraindo das pessoas. Então, assim, você vai fazer isso das duas formas. É um investimento muito baixo, você tá abrindo uma franquia Junesc, o seu único investimento é no produto físico, você não tem risco nenhum aqui, porque, assim, você vai estar, todo o seu investimento tá no seu produto, o seu dinheiro virou cilíndrico, ele tá aqui, você vai fazer lucro com isso daqui e recuperar o seu dinheiro muito rápido. Ah, Lua, mas eu já ouvi falar desses negócios de marketing de rede aí que fulano entrou e perdeu o dinheiro. Eu sempre pergunto, mas como que essa pessoa conseguiu perder dinheiro? Então, ela deixou os produtos vencerem embaixo do armário da pia. Porque, se ela, o produto não vai, não tem boca, ele não sai falando sozinho, você que vai ter que fazer a divulgação dele. Né? Então, você só vai perder dinheiro aqui se você deixar o produto vencer. Aí, você perdeu. Por outro lado, você pode fazer lucro com o produto e você pode usar e ficar mais jovem, ficar mais saudável, né? Investir na sua saúde, na sua aparência. Por isso que não tem risco. Muito desenvolvimento pessoal. Então, assim, o nosso sistema de treinamento, vocês não têm ideia do que vocês vão aprender aqui sobre negócios. são habilidades que vocês podem levar para qualquer outra atividade que vocês vão fazer. É importante para qualquer mercado você melhorar o seu jeito de se comunicar, você melhorar relação com cliente, gestão de pessoas ou equipes, oratória, mindset empreendedor, vendas. Vendas. Eu era nutricionista. Se eu tivesse vendido melhor o meu serviço como nutricionista, talvez tivesse ganhado mais dinheiro, não ficasse tão desesperada financeiramente. Vendas. É importante para tudo. Para você vender o seu serviço, o seu produto. Aqui você vai ter uma escola disso. E de graça. Uma vez que você investiu no seu kit inicial, você tem o sistema de treinamento de graça trabalhando para você. que você certeza que se você fosse procurar cursos disso tudo que a gente oferece aqui, você ia pagar mais de 20 mil reais. Certo? Você vai fazer os seus horários. Você tem que encaixar a Junesse no seu horário. Ah, mas não tenho tempo. Olha a hora que a gente está falando. 8h30 da noite. Você já colocou seus filhos para dormir. Você já fez o seu trabalho tradicional durante o dia. Em vez de você ver Netflix, você vai empreender para construir sua fortuna, sua liberdade financeira. Foi isso que eu fiz, tá? E aqui você pode construir renda residual. Vocês conhecem esse livro aqui, ó? Pai Rico, Pai Pobre? Eu li aos 26 anos esse livro aqui. Foi um ex-namorado meu que me deu para eu ler. Ele falou você precisa aprender a ganhar dinheiro. Você não sabe ganhar dinheiro. Ele era do mercado financeiro. E o Robert Kiyosaki, que ele é um dos maiores gurus financeiros, ele fala assim, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não pode ficar vendendo o seu tempo o resto da vida. Te acontece alguma coisa, você não tem pulmão financeiro, você não tem respiro. E é o que está acontecendo com muita gente agora na pandemia. Só que ele fala assim, ó, você tem que aprender a investir ou você tem que investir em imóveis. Um aluguel é um tipo de renda residual. Faça chuva, faça sol, você vai ter o seu imóvel ali alugado. Se ele estiver alugado, entra o dinheiro na sua conta. Muita gente leu esse livro e falou, beleza, entendi. Eu também fiz a mesma coisa. Eu entendi a mensagem, mas eu não tenho dinheiro para investir em bolsa e eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel. Então, eu estou na mesma. Vou ter que vender meu tempo. E como eu, muita gente questionou isso. O Robert Kiyosaki foi pesquisar qual é o mercado que pode ser construído por pessoas comuns que podem construir essa renda residual. A sua renda entrando, faça chuva, faça sol, covid ou não covid. Ele escreveu Escola de Negócios ou Negócio do Século XXI. São dois livros que ele defende o marketing de rede que pode se construir renda residual. Não sou eu que estou falando. Não é a Eliane que está falando, não é a Cintia Novais que está falando. É o Robert Kiyosaki que defende esse mercado com unhas e dentes, tá? Então, pesquisa. Robert Kiyosaki e marketing de rede para você ver o que ele fala entre vários gurus financeiros que defendem esse mercado, tá? Para você construir renda residual. Certo? Então, assim, eu acho que esse slide era o mais importante da parte de negócios. Por isso que eu fiquei um pouco mais nele. O resto é só para você entender a ideia de como que funciona a nossa bonificação. Mas são seis formas de sermos remunerados. A primeira delas é fazer lucro com o produto. Você comprou no preço de atacado, você entregou para o seu cliente no preço de varejo, você obtém um lucro. Só que a Junesse, ela não é uma empresa de venda porta a porta. Eu, quando eu vi isso aqui, eu falei, ixi, eita nós, eu sou nutricionista pós-graduada, não vou fazer venda de produto. Eu imaginava a venda, aquela coisa de venda catálogo, já me imaginei passando nos bairros com o carrinho da Yakult, tocando campainha. Depois que eu entendi que isso é venda clique a clique, porque a Junesse dá uma plataforma online para você fazer isso. E hoje, a gente tem as redes sociais. Então, eu vendo um monte de produto, porque eu tenho meus clientes, porque eu posto nas redes sociais, as pessoas procuram, porque os produtos entregam os resultados e elas querem isso. Então, olha só, a gente fez uma simulação aqui. Se você vender uma área por dia, você tem R$1.700 no bolso. Ah, eu não vou vender. Eu não sei, mas eu acho que R$1.700 a mais enobrece muita gente. Eu era assim, daquelas que, ah, eu tinha muito status, mas pouco extrato, né? Então, eu abri a minha cabeça e resolvi fazer isso aqui. E olha só, não falei que você é uma franquia online, que tudo funciona online? Cada um de nós temos um e-commerce no nosso nome. Você pode distribuir produtos globalmente. Se a pessoa abrir o seu site lá na Alemanha, ele vai vir inteiro em alemão com os produtos que tem lá, ela joga no carrinho, ela paga o frete e o produto no cartão de crédito dela, você recebe os seus lucros aqui em reais convertidos. É mágica essa plataforma. e agora, na época de pandemia, a gente está usando muito mais o e-commerce. Porque a gente não pode sair de casa, né? Mas assim, gente, ter o produto na mão, produto experimentado é produto vendido. Por isso que você precisa ter os produtos na mão e você precisa conhecer esses produtos. Então, a Junesse te dá uma forma também de você construir renda residual construindo equipes. Você pode fazer lucro com o produto e construir uma equipe de pessoas que estão consumindo, revendendo, trazendo novas pessoas. Isso que vai formando essa renda residual. Essa rede que a Junesse está vendendo produtos para a sua rede de relacionamento. Então, você merece um retorno disso. Então, vamos falar que você é franquia e você é franquiadora aqui. Então, toda vez que você traz alguém para o seu negócio que quer empreender com a marca e ela adquire um kit de produtos para ela usar, para ela experimentar, para ela demonstrar, para ela fazer lucro, a Junesse te devolve uma parte. Então, para você que não gosta muito da venda direta ou vender os produtos, essa é a forma mais rápida de você recuperar seu dinheiro inicial. Trazendo pessoas que você tem uma comissão pelo kit que ela está adquirindo. Um kit embaixador te dá R$730,00 de comissão. E aí, você vai montar equipes essas pessoas que você está trazendo vai fazer parte da sua equipe, a Junesse está entregando produtos para ela, você está sendo remunerado pela movimentação de produtos que acontecem. Então, eu, Ana Lua, como é que foi a minha história aqui nesse sentido? Eu quis montar a equipe porque eu queria isso, eu queria renda residual. Não queria mais vender meu tempo, eu não queria ficar lá oito horas no consultório. Eu queria liberdade. então assim, eu fui trazendo as pessoas. Muitas me falaram não, não, eu não quero. Você tem direito de falar não aqui para a pessoa que te convidou, não tem problema. Mas eu fui lá, quer? Não, quer não, quer não. A gente começa a desenvolver amor ao próximo aqui. Você não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. E muitas pessoas me falaram sim. Às vezes, pessoas me falaram não no começo e depois me falaram sim. Então assim, hoje, nessa época de pandemia, eu estou chamando todo mundo de novo porque o momento mudou. E muitas pessoas me falaram não lá atrás, estão me falando sim. Então eu cadastrei 129 pessoas em seis anos. Hoje, essa rede, ela ramificou. São 18 mil cadastros que acontecem na minha rede em vários países. Então assim, uma coisa que começou pequena, hoje ela é uma coisa muito grande. Por isso que eu construí minha renda residual aqui. Para você montar sua equipe, a Junete pede para você adquirir um kit de produtos de 300 pontos ou mais e a cada 30 dias você comprar dela 60 pontos de produto. Então você tem uma... Você sabe quanto que vai custar o seu negócio para sempre. Você pode estar ganhando mil reais, cinco mil, dez mil, cinquenta mil reais aqui por mês. O seu custo fixo é o mesmo que são produtos que você consome. Então em vez de você comprar a pasta de dente da farmácia você vai consumir a da Junete que é da sua marca. Em vez de você consumir o sabonete da farmácia você vai consumir o seu que é o da Botanicals. Em vez de você comprar o creme sei lá de qual marca você vai consumir o seu da Junete. Então o seu kit de consumo mensal já te deixa apto a receber comissões. Lua, eu não posso ficar consumindo os produtos ainda. Então faz lucro. Pega um kit de 60 pontos que você pode ser na área pode ser dos produtos que giram e aí você faz lucro com esse kit de mensal. Então você está sempre fazendo lucro com o seu próprio negócio. E aí eu não vou explicar essa coisa da rede super detalhado mas você vai formar duas equipes as duas equipes vão movimentando produtos. Quando você juntar 600 pontos de um lado e 300 pontos do outro a Junete te dá uma comissão de 127 reais. essas pessoas estão consumindo revendendo trazendo novas pessoas marcou 600 pontos do um lado e 300 do outro 127 reais. Isso se chama ciclo. Aí é meritocrático porque você tem que fazer as duas equipes. Então essa pessoa aqui ó que está antes desse cara por mais que ela tenha entrado antes ela pode ter ganhado sim entrado dois anos antes dele mas se ela não tiver o outro lado ela não é remunerada. então não é aquele negócio que quem entra antes ganha mais tá gente? Ah já sei aqueles negócios de pô gente que quem entra antes ganha mais ai quem está na base trabalha para quem está no topo. Não é. Aqui é meritocrático você vai ter que fazer as duas equipes se você fizer elas duas equilibradas você é remunerado. Ok? Então 127 reais isso pode virar depois 10 vezes num mês. Você vai fazer 10 ciclos 1.300 reais quase. Olha a renda residual começando aqui ó. você não está mais trabalhando sozinho você tem uma equipe trabalhando junto. Isso pode virar 100 ciclos que é 12.700 reais. Quando eu comecei a fazer 100 ciclos todos os meses eu parei o consultório. Ah eu preciso parar? Não. Se você é apaixonado pelo que você faz continua isso aqui é a mais é a mais. Isso pode virar mil ciclos quase 130 mil reais. de comissão da rede mas não vai acontecer do dia pra noite tá? Quem faz mil ciclos são pessoas que já estão aí de 3 a 5 anos trabalhando com a marca tá? Existe uma trava pra isso ser sustentável não vou explicar a trava mas ela existe e aqui você consegue ver todo mundo que está na sua equipe todo mundo. então eu cadastrei cadastrei minhas duas primeiras pessoas que não fizeram nada elas não me atrapalham você vai cadastrando pessoas na equipe delas ó no lado esquerdo dessa pessoa aqui eu fui construindo ela não tem o lado direito por mais que ela esteja lá no topo ela tem hoje 7 mil pessoas embaixo dela enquanto ela não construiu o outro lado ela não é remunerada por mais que ela esteja lá no topo entre aspas hoje assim eu construí uma rede muito maior do que pessoas que estão acima de mim que não tem o outro lado tão grande quanto o meu entende? então eu ganho muito mais mesmo tendo entrado 2, 3 anos depois de pessoas que estão antes de mim eu gosto de reforçar isso porque vão falar pra vocês ah, aquele negócio de pô gente quem entra antes ganha mais não é ok? último bônus último vocês estão aí? dão um tchau pra mim pra eu ver se vocês estão aí estão aí não dorme não fica aqui comigo que a gente está acabando a nossa apresentação tá? obrigada olha que loucura esse bônus aqui é um bônus muito especial tá? muito especial porque ele vai fazer com que você queira ajudar as pessoas que você queira realmente o sucesso das pessoas então de todo mundo que você trouxer pra dentro do seu negócio todos os seus cadastros pessoais a Junesse vai te dar vai pagar pra eles os bônus só que ela vai te dar a mais sem tirar nada deles vai te dar a mais 20% desse valor você vai querer que essas pessoas que estão no seu negócio ganhem muito ou ganhem pouco se você está ganhando uma porcentagem muito, né? quanto mais elas ganharem melhor então o cara que me colocou no negócio a rede dele não remunera ele tanto quanto a minha me remunera só que ele ganha 20% do meu cheque ele está feliz da vida ele reza pra mim todos os dias e ele quer que eu ganhe muito mais e as pessoas que estão dentro assim na sua linha ascendente no negócio elas vão querer que você ganhe muito que elas estão ganhando essas porcentagens dos seus filhos você ganha 20% dos seus netos no negócio você ganha 15% dos seus bisnetos você ganha 10% e assim vai até o seu sétimo nível de geração você vai fazendo as suas árvores genealógicas aqui e quanto mais dinheiro essas pessoas ganharem melhor pra você então das 129 pessoas que eu coloquei não é todo mundo que fez muito teve gente que não fez nada e teve gente que fez muito então eu tenho uma pessoa que é do meu segundo nível que ele sozinho colocou no meu terceiro nível 100 pessoas e dessas pessoas que ele colocou apareceu no meu quarto nível uma menina que cresceu muito e que eu ganho 5% entende então assim sempre a gente vai querer ajudar você vai ser muito ajudado aqui pra você aprender a fazer pra você ganhar muito beleza então esse bônus é muito mágico certo meus amores eu acho que a base do plano de marketing era essa tá então assim fazer lucro com os produtos trazer novos empreendedores você é remunerado pelos kits que eles começam você construir duas redes pra você fazer os seus ciclos e você ajudar essas pessoas a ganhar muito dinheiro você vai ser remunerado também essa é a base do nosso plano tem algumas outros bônus aqui não vou explicar vocês entendam isso quando vocês estiverem dentro do negócio mas só pra acabar aqui a gente mostra o nosso plano de carreira a nossa escada até você chegar na faixa preta que se chama diamante são as pessoas que já fazem mil ciclos por mês aqui vocês estão vendo média de ganho de cada título como é que você cresce no plano de carreira ajudando as pessoas a crescer também então quando você começar vai ter gente querendo que você bata o primeiro título executivo quer cadastrar um de cada lado depois vai ter gente querendo que você bate Jade bate Pérola então vai ter gente te ajudando depois você vai começar a ajudar as pessoas então um safira dentro do nosso negócio é um título muito marcante porque ele já sabe ajudar as pessoas a crescer e aí começa a contar quanto de volume você faz por mês olha esse safira elite aqui ó 15 mil reais por mês quanto tempo dá pra bater safira elite depende a gente não pode te prometer mas eu já vi gente fazendo em 4 meses que são as pessoas que estão ali na linha ascendente da Cíntia que tá aqui ó que fizeram em 4 meses o Gilson e a Andréia teve gente que já fez safira elite em 3 anos qual é o problema às vezes tem pessoas que vão ter mais habilidades do que você que essas pessoas estejam na sua equipe como estão na minha então eu sou uma esmeralda ó tô aqui batalhando pra chegar no meu diamante que é o faixa preta que é o título que eu coloquei como meta pra mim só que na minha rede já tenho de um lado esse casal de esmeraldas o Gilson e a Andréia que me alcançaram e eu tenho um casal de rubis que estão aqui e do meu outro lado eu já tenho 4 rubis eu ajudei essas pessoas a se formarem e aí elas cresceram por isso que a minha rede me remunera tão bem então qual que é o seu trabalho aqui garimpar garimpa 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 mostra mostra as pessoas vão querer fazer isso aqui porque elas vão enxergar nisso uma oportunidade de elas se alavancarem financeiramente você tem que só achar essas pessoas tá esse que é o seu trabalho viagens a gente ganha viagens era pra gente ter ido pra Punta Cana agora mas por causa da pandemia não deu essa viagem passou pra janeiro mas a Junesse te dá viagens incríveis então eu trouxe algumas fotos aqui de algumas viagens mas já teve Jamaica já teve Cancun já fomos três vezes pra Bahamas já teve Disney já teve um monte de viagem bacana mas a mais impressionante de todas foi Dubai a gente foi pra Dubai tudo do bom e do melhor tudo pago sempre tem uma festa de boas-vindas levaram a gente pra todos os passeios lá jantar no meio do deserto vocês não acreditam que foi isso ver o pôr do sol no meio do deserto em Abu Dhabi olha que coisa mais chique tudo personalizado pra Junesse foram 450 pessoas nessa viagem Dubai fez tão um estouro tão grande que depois a galera ficou fanática por ganhar as viagens da última vez a gente colocou 3.600 brasileiros nesse hotel chiquetérrimo em Bahamas fomos já pra cruzeiro fechado então só gente da Juneste num cruzeiro de luxo chuchusso sistema de treinamento então falei lá no começo que vocês vão ser treinados pra performar aqui então se chama EuBlack tira um print dessa tela ou anota aí pra quem tá anotando que é o nosso sistema de treinamento a gente tem uma plataforma com vídeos com áudio com tudo que você precisa pra prosperar aqui só não cresce quem não quer porque do sofá da sua casa você consegue se capacitar mas você vai ter treinamentos também online com a gente com o corporativo com tudo Muito bem quanto que custa a minha franquia Juneste? Vamos falar de investimento agora Presta atenção tá? Pra gente acabar Eu quero que você lembre que você tá abrindo um negócio não é 300 mil reais não é 500 mil reais como custa uma franquia não é o retorno de investimento em 3 anos é o retorno de investimento em 3 meses o nosso compromisso com você é que você divida um kit de produtos no seu cartão e que você recupere esse dinheiro da parcela antes dela chegar é isso que a gente vai propor pra você vai fazer uma lista de pessoas que possam consumir os produtos uma lista de pessoas que possam se interessar pelo negócio e a gente vai começar a trabalhar esses seus contatos pra você junto com você não vai fazer para você a gente vai fazer com você e olha só sua franquia junesse custa seis vezes no cartão parcelas de dois mil reais vem produto suficiente pra você trabalhar vem produtos suficiente pra você também não precisar se ativar durante seis meses aquela compra mensal durante seis meses ela não vai ter você já tem produto suficiente se você vender os vinte naara iniciais você tem três mil reais porque cada naara custa cento e cinquenta pro consumidor final talvez vinte você tem uma parcela e meia paga só com vinte naara todo sábado e todo domingo a gente faz uma coisa chama blitz de vendas você vai se conectar online e a gente vai pegar essa lista sua e vai começar a trabalhar se você achar vinte pessoas no primeiro mês que consome o naara você já tem uma parcela e meia vinte naara chocolates então ó vinte vezes cento e sessenta que é o naara chocolate você tem mais três mil e duzentos na mão entendeu então assim a gente vai recuperar a parcela antes dela chegar esse combo aqui te dá sessenta e dois por cento de lucro ai Luan você falou que eu não preciso vender tá então a gente vai cadastrar as pessoas a gente vai fazer reuniões de negócios pra que você venda esses kits também e aí você tem nesse kit aqui uma comissão de mil e duzentos reais nesse aqui tá então duas pessoas que a gente ache pra comprar esse kit aqui também paga a sua parcela Luan eu tenho medo dois mil reais é muito pra minha cabeça não sei tenho medo beleza a gente tem outros kits menores olha esse aqui ó como fica mais acessível mil reais a parcela do seu negócio sete na área sete sete na área te paga a parcela que dá um faturamento aqui de mil e cinquenta reais oito pessoas que comprem um na área chocolate te dá dois mil 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 duzentos e oitenta reais só com esses dois aqui você já tem duas parcelas paga então não precisa ter medo você saiba que a gente vai te ajudar eu sei que dá medo eu entrei com muito medo muito medo não dormi a noite mas assim gente um monte de gente aqui já fez assim com a cabeça porque teve medo teve gente que entrou com um kit super pequeno e depois se arrependeu porque o produto girou muito rápido e ele não tinha mais produto pra girar ou ele não tinha produto pra usar entende? então assim a gente chama de combos apropriados adquire um pacote apropriado pra você começar seu negócio só tem uma única chance de comprar um pacote desse depois eles desaparecem do seu sistema porque aqui você tá comprando abaixo do preço de custo tá? então gente conversa com a pessoa que te convidou aqui fala pra ela o que que você teve de impressão o que que você mais gostou o que que fez sentido pra você se você quer ser só consumidor ou se o negócio traz alguma coisa de bom pra sua vida pra sua família pra sua liberdade pras suas coisas que você queria realizar liga pra ela tá? e conversem agora com 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 as suas impressões ela quer saber o que que você achou a única coisa que eu te peço que é o desafio do distribuidor saiba que você vai passar por isso são pessoas que não dão resposta então não enrola a pessoa que te convidou aqui se for não não tem problema ser não a gente vai garimpar a gente vai achar as pessoas que querem fazer não tem problema você dar não pra pessoa que te convidou só não some e fala pra ela o que que você precisa de mais informação tá? então assim as ah a Nalu passou meio rápido no plano de marketing eu não entendi aquele 360 pede pra ela mostrar o escritório virtual toda a plataforma que a gente tem pede pra ela mostrar o e-commerce como funciona fala pra ela simular lá como é que o e-commerce aparece em outros países pra você ver isso na sua frente beleza? então eu espero de verdade que você tenha coragem de empreender na pandemia de usar essa ferramenta pra se alavancar financeiramente pra você se ajudar pra gente se ajudar os outros eu falo de coragem porque coragem pra mim não é falta de medo é agir apesar dele eu tenho certeza que todos os distribuidores aqui tiveram medo de começar mas agiram e hoje eles estão colhendo frutos dessa decisão que tiveram ali atrás tá bom? então não tem um momento melhor pra você empreender é tudo online é muito simples você não tem risco nenhum você vai girar esses produtos muito rápido eu tenho certeza tá bom? e contem demais comigo que a gente vai se ver muito por essa jornada aí tá? eu vou treiná-los pra vocês performarem bem que eu vou ensinar tudo que eu sei porque a gente se beneficia tá? um ao outro beleza? então um beijo vou parar a gravação aqui eu vou parar a gravação aqui eu vou parar a gravação aqui